Presidida por Reciário Nascimento, Vice-Presidente Edson Marinho, Presidente de Honra, Guilherme Estelar, Carnavalescos, Mauro Leite e Wagner Gonçalves, Direção de Carnaval, Marcão Selva, Mário Matos e Julinho Fonseca, Direção de Harmonia, Edivaldo Fonseca e Sinclair, Coreógrafo da Comissão de Frente, Ariadne Lats, Primeiro Casal de Mestre Sala em Porta Bandeira, Feliciano Júnior e Alcione Carvalho, Bateria do Mestre Chubisco, Rainha da Bateria, Jaque Maia, Intérprete, Serginho do Porto, A Primeira Escola de Samba do Brasil, Faz uma releitura do enredo Uma Vez Flamengo, Apresentado em 1995, em homenagem ao centenário do clube. Nesta versão, exalta as conquistas do time, Através de um estaciano que não viu o primeiro desfile. Atenção, sapucaí! Calma e vedo, cobra coral, papagaio vintei, Vestir rubro negro não tem pra ninguém. Venha aí, a estacionizar! Opa, opa! Opa, opa! Pois é, pois é, a história das veias Esse sangue do meu que me faz destruir Viva em paz, viva em paz Seu branco é brincando, eu fiz esse bando E vou por aí, a estar feliz Seu branco é brincando, eu fiz esse bando E vou por aí, a esperança continua Amor, 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 sou de coentas pelas ruas O meu coração se abrentou, tu és um fabilão O meu coração se abrentou, tu és um fabilão Olha a saudade, a saudade já pintou E eu voltei, e eu voltei O meu coração se abrentou, tu és um fabilão Opa, opa, salva na cartanga, eu fiz esse zanga É senti-nos da água, pois é, pois é Mas come nas veias, esse sangue do meu que me faz destruir E me faz, que me faz Seu branco é brincando, eu fiz esse bando E vou por aí, a estar feliz Seu branco é brincando, eu fiz esse zanga É, a esperança continua Amor, 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 sou de coentas pelas ruas O meu coração se abrentou, tu és um fabilão É amor O meu coração se abrentou, tu és um fabilão Amor, 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 No céu da minha fantasia No brilho das casas, deixe lá Abriu as caixas, porque, porque Convotei de poesia Da policia que vai lá, ela morreu Fazer poemas e cantar minha emoção Eu quero que era de tudo Eu vou ser feliz de novo E tudo lá na casa da ilusão Me tem, me dá, me dá, me brilho Onde você for, eu vou com você Me tem, me dá, me dá, me brilho Onde você for, eu vou com você Me creio, nomeio, prédio, caipira Floreador, vem com a terra Pela terra, me dá, me dá, me brilho Na paixão eu atirar Lúcio e dois, atores e escutores Vitor, voedas e convositores E soante de um grande país Puxando o poder de Cristo brasileiro Para a luta da casa da ilusão E da confiança, vitória e até de dia E assim, e assim Nós formaram os conselhos sociais A luta da calma é a nossa cultura A luta da colônia E 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 a luta da colônia O dano é da história, eu peço de salva E faz o desastre, acelerante com mais Que me faz feliz, feliz Temos a glória O dano é da história, eu peço de salva E faz o desastre, acelerante com mais Que me faz feliz Eu gosto assim Gosto assim Alô, Gabão, eu me sinto aqui Artonhismo, um barato ali Todo o resto deles Todo o resto deles Arronhismo, um barato ali Arronhismo, um barato ali Nos abandões de Deus O dano é da história, eu peço de salva E faz o desastre, acelerante com mais Vá com a corします, vem Vá com a coragem, vamos Já vai com a coragem, vem E vamos, vamos drie o céu O céu rasgou, a dor de guerreiros criaram O jovem de estrelas, virando os olhos De um bom dia parecia a poesia E o que vai doar? É cantorista sua paixão, paixão que é de se reparar É ver o que o mundo da guerra solta de amor É ver o que o mundo da guerra solta de amor É ver o que o mundo da guerra solta de amor Seja um desprevador É um grupo de repartais Campeão, o seu destino É a mãe maritana A gente só pode, nem já pode ser O que pode, já vai poder Se a partida é o fim do Maravilha Qualquer gostaria Se o senhor faz uma alegria A gente é uma alegria O que o tempo do olhar É que você nega com o meu ombro do céu Mesmo que eu estou em buscar Só com alegria O que o, ô, ô, ô Parabéns você Ale disclaimer Ollie rhythm A gente é uma alegria O que é amor Só tem grau Qualquer cachorra Qualquer cachorra E rever Não tua cabra Não tem já Embren anda Outra valor Qualquer cachorra Qualquer cachorra Qualquer cachorra Qualquer cachorra Qualquer cachorra O que o efficiently O que é amor Qualquer cachorro Qualquer cachorra A gente precisa Vale Tudo Θ pressing Obrigado.